Você está preparado para resolver as 25 questões de conhecimentos técnicos da prova de recenseador do IBGE? É 50%, metade da sua prova só nessa matéria. Já percebeu a importância dela, não é mesmo? Então, se você quer resolver comigo a última prova de recenseador do IBGE, que foi aplicada em 2010, continua assistindo esse vídeo até o final, que você vai ficar prontíssimo para gabaritar as 25 questões na sua prova. Oi, pessoal, eu sou a Pri, e no vídeo de hoje nós vamos resolver a última prova de recenseador do IBGE, que foi aplicada em 2010. Esse ano, em abril de 2022, que nós vamos fazer a prova de recenseador, ela era para ter acontecido em 2020, 10 anos após o último censo, mas por vários motivos ela não pôde acontecer. E na última prova que houve, teve 20 questões, 5 a menos do que a nossa prova agora desse ano. Então, para a gente ver que a dificuldade vai aumentando, né? Só que dessas 20 que teve na última prova, uma questão foi anulada. Então, no vídeo de hoje, nós vamos resolver 19 questões. Então, já aproveita, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, que eu estou trazendo vários vídeos para você estudar para o IBGE. Vou deixar aqui na descrição o link com a playlist do IBGE, onde você vai encontrar lá outros vídeos sobre matemática, código de ética, outro vídeo de conhecimentos técnicos e de português. Curta esse vídeo se você gosta desse conteúdo, quer que eu traga mais vídeos assim. E bora resolver as questões de conhecimentos técnicos. Bom, pessoal, vai funcionar assim. Eu vou ler a questão, vou dar um tempinho para você pausar o vídeo, tentar resolver, ver qual a alternativa que você acha que é a correta. Depois você volta aqui no vídeo e confere, tá bom? Vai anotando e depois deixa no final aqui nos comentários para mim quantas questões vocês conseguiram acertar, tá bom? Então, vamos para a primeira questão, número 31 da prova de 2010. Sobre o IBGE e o censo demográfico, analise as afirmações a seguir. 1. O IBGE coleta e fornece informações variadas e atuais que permitem conhecer a realidade brasileira. 2. O IBGE é responsável pelo censo demográfico que acontece a cada 5 anos. 3. O censo demográfico, ao fazer um retrato preciso da população brasileira, ajuda as autoridades na tomada de decisões importantes para o país. Quais alternativas estão corretas? Pode pausar o vídeo. Então, vamos ver a primeira alternativa. 1. O IBGE coleta e fornece informações variadas e atuais que permitem conhecer a realidade brasileira. Está correto? Esse é o papel do IBGE, é o que ele faz. 2. O IBGE é responsável pelo censo demográfico que acontece a cada 5 anos. Está errado, né, gente? A cada 10 anos. Então, está incorreta. 3. O censo demográfico, ao fazer um retrato preciso da população, ajuda as autoridades na tomada de decisões importantes para o país. 3. É isso mesmo que ele serve, está correta. Então, a alternativa aqui é a 1 e a 3, né? A letra B. 1 e 3 apenas. Questão 32. Essa parte em azul, eu deixei essa informação para vocês, tá? Porque ela é necessária para você conseguir resolver essa questão. E como é um assunto de 2010, não é o que a gente está estudando. A gente está estudando agora para 2022. Mas, por coincidência, é a mesma data também, a data de referência desse ano. Vai ser do 31 de julho para 1 de agosto. Então, vamos lá. Analise as situações a seguir. Bela, nascida em 17 de sete de 2010. Caio, nascido em 2 de 8 de 2010. Juca, falecido em 30 de sete de 2010. E Vida, falecida em 15 de 8 de 2010. Considerando as situações apresentadas e a data de referência do Censo Demográfico 2010, as pessoas que deverão ser recenseadas são Letra A. Bela e Caio B. Bela e Juca C. Bela e Vida D. Caio e Vida Pode pausar o vídeo. Então, gente, essa questão a gente vai resolver ela tendo como base a data de referência, né? Que é o que está perguntando aqui. Então, o que é a data de referência? É quando o IBGE, ele vai tirar uma foto da situação atual do país. E naquele dia, nesse horário, é que a gente vai fazer as pesquisas, né? De casa em casa, pra poder anotar tudo, todas as informações, em cima desse dia, da foto tirada nesse momento. Qual que é esse momento? É a data de referência. Que em 2010 foi da meia-noite, do dia 31 de julho, para 1º de agosto. E agora, nesse censo de 2022, também ia ser antes, teve uma alteração, também vai ser do dia 31 de julho, meia-noite, para o 1º de agosto, agora de 2022. Então, o que é que acontece? Quando o recenseador vai na casa da pessoa fazer a entrevista, ela tem que fazer as anotações de acordo com essa data. Então, por exemplo, aqui, ó. A Bela, ela nasceu dia 17 do 7. Então, dia 31, quando o recenseador foi lá meia-noite, por exemplo, né? Que é a data da foto. A Bela estava lá. Ela era uma moradora já da casa. Então, ela sim, a gente vai contabilizar. O Caio, ele nasceu no dia 2 de agosto. Ele nasceu depois dessa foto que foi tirada, que é a data de referência. Por mais que o recenseador foi lá na casa no dia 3, por exemplo. O Caio já tinha nascido no dia anterior. Mas não vai ser contado do dia que você está fazendo a pesquisa, a entrevista. É contado sempre a data de referência, que é essa aqui que está em azul, tá bom? Então, o Caio não vai ser contado como morador, porque na data de referência ele ainda não tinha nascido. Juca falecido em 30 do 7. Na data de referência, que era dia 31, infelizmente o Juca já não estava mais lá. Ele já tinha falecido. Então, na foto desse dia, desse horário, ele não era um morador. Então, a gente também não conta ele. E a vida, que ela faleceu dia 15 do 8, ela foi falecer só depois da data de referência daquela foto. Então, no dia, ela estava lá, estava viva, era moradora. Então, vai ser contabilizada. Então, a resposta correta é a alternativa C. Vão ser recenseados Bela e Vida, tá bom? Prestar bastante atenção, que é muito provável que caia uma questão dessa na prova. E a gente tem que sempre pensar quem era morador, quem estava presente na data de referência, tá bom? Vamos agora para a próxima questão, a número 33. Qual das instalações abaixo será considerada domicílio particular improvisado, se, na data de referência do Censo Demográfico 2010, esta instalação estiver ocupada por moradores? A, quarto de hotel, B, cômodo de um cortiço, C, alojamento de estudantes ou D, depósito de bebidas. Pode pausar o vídeo. Então, o que está sendo perguntado aqui na questão é qual das alternativas é considerada um domicílio particular improvisado, se alguém estiver lá morando, né, no dia da pesquisa. Então, assim, quarto de hotel, a gente sabe que não é considerado um domicílio particular, né, é um domicílio coletivo. Cômodo de cortiço é um domicílio particular, mas não é improvisado. Alojamento de estudantes também é coletivo. Então, aqui, ó, depósito de bebidas não é um domicílio, mas se estiver ocupado, aqui, ó, se estiver ocupado por moradores, ele pode ser considerado um domicílio particular improvisado. Então, a resposta correta é a alternativa D. Questão 34. Qual das situações descritas a seguir constitui exemplo da existência de dois domicílios em que há as condições de separação e independência? Letra A. Júlio mora em um quarto na casa de seu pai, com a mulher e o filho recém-nascido, sendo que Júlio e o pai trabalham e individuem as despesas da casa. B. Nina ficou viúva, não trabalha, é sustentada pelos irmãos e foi morar em um sobrado no andar superior da casa da irmã, ao qual tem acesso por uma escada externa. Jorge e Miguel, irmãos gêmeos, abriram juntos uma oficina onde moram e trabalham. Quando Delis se formou e começou a trabalhar, saiu da casa da mãe e foi morar em um apartamento no prédio ao lado, já que agora pode pagar as suas próprias despesas. Pode pausar o vídeo. Então, aqui, pessoal, quer saber qual das alternativas tem a questão de separação e independência, tá? E aqui na apostila, explica certinho que essas duas questões, elas têm que acontecer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, tá? Então, aqui vamos ver qual que é a alternativa que está separada e independente. O Júlio, que mora no quarto, na casa de seu pai, a gente já sabe que não está separado, é dentro da casa. Então, essa aqui não está correta. A Nina, que ficou viúva, não trabalha, é sustentada pelos irmãos e mora em um sobrado, aqui, ó, fala que ela tem acesso por uma escada externa. Então, nesse caso aqui, ela tem independência, porque ela não passa por dentro da casa, a escada é externa. Só que é um sobrado no andar superior, então não é separado, tá junto. Então, não é essa alternativa também, que é a questão que é da gente. Na C, Jorge e Miguel, irmãos gêmeos, eles moram na oficina, então isso aqui é como se fosse daquela outra alternativa, né? É um domicílio particular improvisado, então não é o que a questão está pedindo. Então, só sobrou pra gente a alternativa D, que é a correta, porque fala que Deli saiu da casa da mãe, ele mora em outro apartamento, em outro prédio, então ele é separado e tem a independência dele. Então, a alternativa D é a correta. Vamos para a questão 35. Nesse domicílio, deverá ser recenseada a letra A. Só Maria, Maria e Carlos, Maria e João, ou Maria, Carlos e João. Pode pausar o vídeo. Então, pessoal, vamos entender aqui a questão. Maria é que mora na casa, então com certeza ela vai ser recenseada. O filho dela, o Carlos, ele é marítimo, ele trabalha embarcado, só que assim, ele trabalha, ele volta, ele tá lá com ela, né? E não tem mais nenhuma outra informação falando que ele tá há muitos anos embarcado. Ele é o trabalho dele. Agora, já o João, que ela era casada, ele saiu há dois anos. E na apostila, vem explicando pra gente que se for mais de 12 meses fora, morando em outro lugar, já não é pra gente contar como morador. Porque nesse outro lugar que ele vai estar, lá ele vai ser contado como morador. Então, não pode ser contado duas vezes, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da apostila, se você ainda não acessou, pra você baixar o PDF de forma gratuita e ler todo ele, que é a apostila que o IBGE disponibilizou, tá bom? Então, nesse caso aqui, quem que vai ser recenseado? Somente a Maria e o filho dela, Carlos, o João não. Então, é a alternativa B, Maria e Carlos. Questão 36. A respeito do trabalho a ser realizado pelo recenseador, analise as afirmativas a seguir. 1. O recenseador é peça fundamental para o êxito do Censo Demográfico 2010, pois é ele que vai coletar diretamente as informações junto à população. 2. O bom recenseador é aquele que vai além dos limites da área que lhe for designada, de modo a realizar o maior número possível de entrevistas. 3. Sempre que tiver dúvida ou encontrar problemas, o recenseador deve procurar ajuda e esclarecimento com seus colegas. E 4. O crachá e o manual do recenseador fazem parte do conjunto de materiais indispensáveis para que o recenseador execute bem o seu trabalho. Pode pausar o vídeo. Vamos ver aqui, então, gente, qual alternativa está correta. Quais delas? Na primeira, fala aqui que o recenseador é peça fundamental, que ele vai colher as informações junto à população. Então, a gente sabe que é correto. Essa é a definição do recenseador. Na 2, fala que o recenseador bom é aquele que vai além dos limites da área. Isso está errado, não pode acontecer, porque quando você for trabalhar, você vai ter lá o seu aparelhinho, onde vai ter o seu setor censitário, você vai estar designado a fazer aquele setor até terminar. Quando terminar todas as residências, você vai para o posto de coleta, passar lá para dar baixa, ver certinho o que você realizou, e depois ser contabilizado e você receber o pagamento por aquele setor. Você não pode fazer o censo em outras residências que não estejam naquele seu setor definido. Uma, porque você não vai receber por isso. E outra, porque no treinamento eles vão explicar certinho que isso não pode estar fora das regras. Porque o IBGE já faz esse todo o trabalho de delimitar quais são as áreas. Então, quando você terminou aquela área, você precisa entregá-la no posto de coleta, e eles vão definir para você qual será a sua próxima área, tá? Você não pode, por conta própria, sair fazendo as entrevistas, tá bom? Então, a 2 está incorreta. A 3 fala que quando o recenseador tiver dúvidas, tem que procurar os seus colegas. E não é verdade, tá? Não é os colegas que você vai procurar na hora da dúvida. É o ACS, que é o Agente Censitário Supervisor. Ele que é o responsável pelos recenseadores, ele vai ficar no posto de coleta. Então, é ele que você vai tirar as suas dúvidas, não com os seus colegas, tá bom? E a 4 fala que o crachá e o manual fazem parte dos materiais indispensáveis. Essa está totalmente correta, tá bom? Então, as alternativas certas é a 1 e a 4. Alternativa B, espero que você tenha acertado. Tá anotando aí as questões que você tá acertando ou não, né? Vamos para a próxima. A questão 37 foi anulada. Vamos, então, para a questão 38. Constitui tarefa do recenseador durante a coleta de dados. A. Visitar os domicílios escolhidos por ele, fazendo o percurso que lhe for mais conveniente. B. Realizar as entrevistas seguindo as instruções do manual do recenseador. C. Comparecer ao posto de coleta ao final de cada jornada de trabalho. D. Repassar os dados coletados para o supervisor quando considerar que há volume suficiente de informações. Pode pausar o vídeo. Então, a alternativa A fala que o recenseador, ele deve visitar os domicílios escolhidos por ele. Então, já tá errado porque não é o recenseador que vai escolher os domicílios, né? Vai receber ali o mapinha com o setor censitário onde ele vai trabalhar. Então, a questão A, a alternativa A está errada. B. Realizar as entrevistas seguindo as instruções do manual do recenseador. Essa está correta porque é seguindo as instruções do manual que o recenseador vai trabalhar. Então, aqui a letra A está correta. C. Comparecer ao posto de coleta ao final de cada jornada de trabalho. Aqui, assim, o posto de coleta, que é onde o recenseador vai, não obrigatoriamente precisa ir todo dia ali bater ponto, entendeu? Então, quando você recebe o seu setor censitário, você vai fazer todo o seu setor. Só quando você terminar, você precisa ir lá no posto de coleta para dar baixa, ver que você fez tudo certinho e você receber o seu próximo setor para trabalhar. Então, a letra C está incorreta. E a D. Repassar os dados coletados para o supervisor quando considerar que há volume suficiente. Também está errada, que foi o que eu acabei de falar. Não é o recenseador que vai ver, ah, agora eu acho que já tem uma quantia boa, acho que não. Vai ser por setor censitário, tá bom? Quando terminar, vai lá, dá baixa para receber o próximo e poder trabalhar. Então, vamos para a questão 39 agora. A realização da entrevista em cada domicílio é um momento de extrema importância durante o qual o recenseador deve A. Criar um clima de cordialidade, falando de assuntos diversos para tornar mais interessante a conversa com o morador. B. Agradecer ao morador, garantindo que não voltará a procurá-lo. C. Registrar com precisão todas as respostas dadas pelo morador às perguntas do questionário. Ou D. Apresentar-se ao morador contando detalhes sobre sua vida para que o entrevistado sinta-se encorajado a fazer o mesmo. Pode pausar o vídeo. Questão 39. A realização da entrevista em cada domicílio é um momento de extrema importância, durante o qual o recenseador deve A. Criar um clima de cordialidade, falando de assuntos diversos para tornar mais interessante a conversa com o morador. B. Agradecer ao morador, garantindo que não voltará a procurá-lo. C. Registrar com precisão todas as respostas dadas pelo morador às perguntas do questionário. D. Apresentar-se ao morador contando detalhes sobre sua vida para que o entrevistado sinta-se encorajado a fazer o mesmo. Pode pausar o vídeo. Então, pessoal, a letra A, aqui fala sobre um clima de cordialidade, tá correto? Só que fala, sim, sobre falar sobre diversos assuntos, conversar. Isso não pode, tá? Tá explicado certinho na apostila que é para falar com o morador estritamente o questionário, nada além, não falar sobre outros assuntos, prolongar a conversa. Então, está incorreta. A. B. Também fala garantir que não vai voltar. Também está errado porque a gente não pode garantir nada, pode ser que aconteça alguma coisa, que a pessoa se recuse a responder e o supervisor vá até lá. Então, não tem nenhum lugar que fala sobre isso. Letra C. Registrar com precisão todas as respostas dadas pelo morador às perguntas do questionário. Então, esse aqui está correto. Tem que registrar exatamente com precisão tudo que for dito. E só para a gente ver a letra D, aqui fala que é para contar sobre a sua vida, para os moradores, também não. Porque tem que ser uma relação totalmente profissional, tá bom? Então, a resposta certa é a C. Vamos agora responder a 40. A atitude de Jane vai trabalhar como recenseadora em um setor considerado perigoso e resolveu pedir ao namorado que a acompanhe. A atitude de Jane é Letra A. Correta, pois deste modo ela se sentirá mais segura e seu trabalho será bem feito. B. Adequada, pois o rapaz poderá ajudá-la a cuidar do equipamento da pesquisa. C. Inadequada, pois ao participar com ela do trabalho, o rapaz também fará jus a pagamento. D. Incorreta, pois o sigilo das informações não será preservado, o que é obrigação do recenseador. Pode pausar o vídeo. Aqui, então, pessoal, temos várias alternativas que a gente consegue facilmente identificar que são incorretas, né? Por exemplo, a letra A, só de falar que a atitude da Jane está correta, ela já está errada. Por quê? O que é falado para a gente, orientado pelo IBGE na apostila? Que o trabalho do recenseador, ele precisa ir sozinho, ele não pode ter ninguém o acompanhando que não trabalhe no censo do IBGE. Então, não pode levar ninguém de acompanhante. O aparelho, né, para registrar, não pode também ninguém pegar, usar esse aparelho que não esteja trabalhando também no censo. Então, se alguma questão falar que o recenseador que você foi e teve alguém como companhia que não trabalha no IBGE, já pode colocar que está incorreta, tá? Igual aqui a letra D. Incorreta, pois o sigilo das informações não será preservado, o que é obrigação do recenseador. Mesmo sendo namorado ou qualquer outro parentesco, amigo, o que for, tem que ter sigilo. O recenseador não pode chegar em casa e contar na casa de quem que ele foi, quanto que a pessoa ganha, quantos filhos tem. Não pode contar nenhuma informação, tá? Então, por que a B e a C também estão incorretas? Porque fala que o rapaz vai ajudá-la com equipamento, não pode. E a C vai participar do trabalho e oferecer ajuda de pagamento. Então, também ele não vai receber pagamento, porque ele não passou no concurso, não estudou aqui igual a gente está estudando. Então, também não pode. A alternativa correta é a letra D. Questão 41. Para evitar o grande gasto de tempo e de recursos que haveria se toda a população tivesse de responder ao questionário completo, o IBGE adota a técnica D. Letra A. A mostragem, na qual alguns domicílios são selecionados para o responsável responder a esse questionário, de forma que suas respostas representem a do conjunto total. B. A realização de entrevistas em que, na maior parte dos domicílios, os moradores respondem a questionários escritos, enquanto em um número reduzido de domicílios, são realizados a entrevistas mais simples. C. C. Pesquisa demográfica, na qual os moradores, que assim o desejarem, recebem um questionário minucioso para ser respondido e, posteriormente, entregue. D. D. Registro de dados por meio do qual os moradores de domicílios dotados de computador e acesso à internet devem necessariamente enviar seus dados por meio eletrônico. Pode pausar o vídeo. Essa questão aqui, gente, o que ela traz para a gente? Quando o recenseador vai fazer o seu trabalho, o IBGE gostaria de fazer uma pesquisa, assim, minuciosa, com muitas perguntas, muitos detalhes para todo o Brasil. Porque daí teria, assim, mais informações, né? E com mais informações, o governo consegue estimular os próximos orçamentos e ter várias coisas que dá para fazer em cima desses dados. Só que, se fosse dessa forma, ia demorar muito tempo para esse censo ser realizado, meses e talvez anos. Então, o que é feito? Aqui, ó, a alternativa A. É feita uma amostragem na qual alguns domicílios são selecionados para responder esse questionário, de forma que suas respostas representem a do conjunto total. Então, quando você estiver trabalhando como recenseador, você vai ter lá um questionário básico, que a maioria você vai responder e vai ser mais rápido. Só que daí vai ser alternativo, vai vir lá de qualquer forma, em qualquer residência, não é você que escolhe. Vai aparecer o questionário de amostragem, daí ele vai demorar mais tempo para ser realizado, vão ter mais perguntas, vai ser uma forma mais detalhada. E daí, o IBGE vai fazer esse questionário por amostragem, de tempos em tempos, de casas em casas, né? Para ter essa amostragem mais profunda. Então, a alternativa correta é a letra A, amostragem. Questão 42. Em 2010, o IBGE realizará o censo demográfico no Brasil. Considerando o intervalo de tempo entre dois eventos desse tipo de pesquisa, conclui-se que o próximo censo deverá ser realizado em 2014, 2016, 2018 ou 2020. Pode pausar o vídeo. Então, como eu disse para vocês aqui no começo desse vídeo, nós vamos fazer o censo 2022, só que ele era para ter sido realizado em 2020, porque o último foi em 2010, que é a prova de agora que a gente está fazendo. E qual que é a regra? Se perguntar na prova, qual que é a resposta correta? De quanto em quanto tempo o censo é realizado? De 10 em 10 anos é a resposta correta. Então, aqui em 2010, quando seria o próximo censo? Em 2020. Eles não contariam que muitas coisas iam acontecer, ele ia precisar ser adiado, mas como é de 10 em 10 anos, a resposta correta é 2020. Questão 43. As informações resultantes do censo demográfico são fundamentais para que sejam definidas as políticas públicas. Pode pausar o vídeo. E a alternativa correta é a letra D. O censo é realizado e lá vai ter informações que vão ser colhidas e elas vão ser aplicadas em políticas públicas, tanto federais, estaduais e até municipais. Por exemplo, a prefeitura tem lá um orçamento anual, que é definido um ano anterior. Depois, passados 10 anos, ela vai saber naquela cidade se a população aumentou, se diminuiu, como que está a estrutura financeira daquela população. E, em cima disso, vai ser calculado o orçamento próximo ano, tanto para municípios, estados e para o país todo em geral. Vamos agora para a alternativa 44. Os resultados obtidos por meio do censo demográfico são utilizados, entre outros fins, para A. Determinar o plantão dos médicos nos hospitais. B. Saber quem está desempregado em cada município. C. Definir a representação política dos estados do Congresso Nacional. D. Controlar as categorias de trabalhadores que receberão aumento salarial. Pode pausar o vídeo. Essa questão aqui, gente, as alternativas sobre médicos está errado, sobre saber quem está desempregado, tudo isso não é o objetivo do resultado do censo. A questão que dá certo é a alternativa C. Por quê? Fala definir a representação política dos estados no Congresso Nacional. Como que funciona a representação dos estados no Congresso Nacional? Cada estado, ele pode eleger representantes lá no Congresso, só que é de acordo com a sua população, com o tamanho do estado. Então, um estado menor, como por exemplo o Acre, que é um estado que não tem nem um milhão de habitantes, ele vai ter lá um número reduzido de representantes no Congresso Nacional. Agora, por exemplo, a Bahia, que já é um estado enorme, que tem em torno de 15 milhões de habitantes, não vai ter o mesmo número de representantes no Congresso do que o Acre, por exemplo, ou São Paulo, ou Rio Grande do Sul. Então, no censo, quando a gente sabe exatamente cada estado, o número atualizado da população, é a alternativa C que define a representação política, tá bom? Vamos, então, agora para 45. Se você está gostando desse vídeo, desse simulado, não esquece de deixar o gostei aqui nesse vídeo, se você ainda não deixou, hein? Vamos, então, para 45. O Censo Demográfico 2010 mobilizará milhares de pessoas, pois será realizado A, em todo o território nacional, B, em todos os municípios que fazem parte da amostra, C, na maioria das cidades brasileiras, D, nas duas maiores regiões do país. Pode pausar o vídeo. E a alternativa correta é a letra A. O censo, ele será realizado em todo o território nacional, não só nas principais cidades, nas maiores, nas menores, em todo o território nacional. A, questão 46. Antes de coletar os dados para preenchimento dos questionários, o Censo Demográfico 2010, o recenseador deve A, definir a sua área de trabalho, B, definir e entregar ao supervisor o mapa do setor, C, receber e preparar material de trabalho diário a ser utilizado, ou D, comparecer ao treinamento diário no horário que lhe for mais conveniente. Pode pausar o vídeo. Então, vamos lá ao que o recenseador deve fazer. Definir a área de trabalho está errada, porque quem define vai ser o IBGE, os supervisores que vai passar para o recenseador. Então, não é ele. B, definir e entregar ao supervisor o mapa. Também não é trabalho do recenseador. Agora aqui, C, receber e preparar o material de trabalho diário a ser utilizado. Está correto. O recenseador, antes de começar a trabalhar, ele vai preparar todo o material que ele recebeu para iniciar o seu dia de trabalho. E a D também está errada, porque fala que ele vai comparecer no treinamento diário no horário mais conveniente. Também está incorreto. Vamos agora para a questão 47. Ao chegar para realizar uma entrevista, o recenseador não encontra a pessoa responsável pelo domicílio. Neste caso, ele... Letra A. Coleta as informações com o vizinho, deixando em branco o que este não souber responder. B. Entrevista outro morador que conheça. Bem, as características do domicílio e dos moradores. C. Espera o morador responsável chegar, pois só este poderá responder ao questionário. D. Deixa esse domicílio sem recenseamento. Pode pausar o vídeo. A alternativa correta é a letra B. Ele vai entrevistar outro morador que conheça bem as características do domicílio dos moradores. Então, é outro morador do mesmo domicílio. E qual a idade mínima que precisa esse morador ter? A partir de quantos anos? 18? Não. A partir de 12 anos, tá bom? Então, a partir de 12 anos, o morador, ele já está apto a responder a pesquisa desde que seja reconhecido pelos demais. Então, a letra A está errada, porque o vizinho não pode dar informações sobre o outro domicílio. A C também está incorreta, porque ele não vai ficar lá esperando chegar e nem vai deixar de recensear o domicílio, sendo que tem ali outro morador para passar as informações. Vamos agora para a questão 48. Ricardo resolveu tentar a vida em outro estado, longe de sua família, mas com maior chance de conseguir um emprego e está morando em uma casa de cômodos. Para o Censo Demográfico 2010, Ricardo mora em domicílio particular permanente, particular provisório, coletivo ou indefinido. Pode pausar o vídeo. O Ricardo, ele mora em uma casa de cômodos, então, é um domicílio particular permanente. O fato dele estar lá, ter mudado para procurar trabalho, tudo não interfere aqui na questão, tá? Ele está morando lá, definitivamente, então, é um domicílio particular permanente. Questão 49. O recenseador deve ter contato permanente com seu supervisor, porque este... A. O encaminhará a um local no qual ele poderá obter as informações para realizar seu trabalho. B. O encaminhará a um posto de coleta no qual poderá receber o material de trabalho diário. C. O encaminhará a um técnico específico de acordo com a necessidade de esclarecimento quanto à dúvida apresentada. D. Lhe prestará assistência permanente durante a coleta de dados. Pode pausar o vídeo. Então, essa questão está falando sobre... Perguntando qual que é o trabalho do supervisor, tá? A. E a alternativa correta é a alternativa D. O trabalho do supervisor é prestar assistência permanente durante toda a coleta de dados. Então, qualquer dúvida que o recenseador tiver, material que precisar, qualquer tipo de informação e coordenação, é o supervisor, que será o seu superior hierárquico direto, que vai te passar essas informações. Então, a questão, a alternativa correta é a D. E vamos agora para a última pergunta, a número 50. Ao abrir a porta de sua casa à visita do recenseador, o morador poderá identificá-lo pelo uso do... Boné com logomarca, computador portátil, crachá fornecido pelo IBGE ou uniforme de trabalho. Pode pausar o vídeo. E essa questão, a alternativa correta é a letra C. Crachá fornecido pelo IBGE. É isso que identifica, é o que mais identifica o recenseador. Então, quando você estiver trabalhando como recenseador, você não pode sair nenhum dia da sua casa sem o crachá. E se acontecer na sua casa, você for receber um recenseador, você precisa observar primeiramente o crachá e uniformes, outras coisas também, mas, em primeiro lugar, é o crachá para não ter problema de passar por algum golpe, que é normal acontecer nessa época de dissenso, tá bom? Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo das questões de conhecimentos técnicos, deixe o seu like aqui no vídeo que eu posso trazer mais para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixe aqui nos comentários também quantas questões vocês conseguiram acertar, tá bom? Confira os links que eu deixei para vocês aqui na descrição. Eu desejo uma boa sorte para essa prova e bons estudos. Até a próxima!